Sai daí, sai daí! Oi! Eu ouvi voz a dizer sai daí, sai daí! Está com um homem! Um homem! Um homem! Um homem! Ok? Um cão! Encontrámos um gás aqui! Oh! Foi f... 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 O que é que aconteceu? Não estou entendendo nada! Estou atrás aqui, cão! Temos que sair daqui! Temos que sair daqui! Vamos mais fundo! Oh! Que é esta merda! Oh! 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 Não aconteceu muita coisa! Oh! Meu! Meu! Tu outra vez! Não, meu! Não! O que foi? Tu és de se ficar de jogar para o gás, não? Não há? É... 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 Enfim... Está atrás de mim, está atrás de mim! Solpe, solpe, solpe! Oh não, está aqui chupacus! Três chupacus! Três chupacus! Oh meu Deus! Diva, anda cá! Cão, cão! Anda! Fui pego, fui pego! Vou levar truque de wrestling! Oh! What the fuck! Correu outra vez, está a ver o grandalhão? Bora, bora, bora ver o vídeo! Como é que se chama esse vídeo, Tomás? Os lutadores de wrestling! Oh! Uau! Meu, 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 tu outra vez! Não, meu! Oi! Eu acho que se ficasse de olhar para o gajão! Eu fui pego! Eu fui pego! Oh, what the fuck, mano! Oh! Não, 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 não! Não, 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 não! Três chupacus! Três chupacus! Oh my God! Tu queres me tocar no pipi! Eu sei que tu queres! Capaceável! Já aconteceu muita coisa! Vai, vai! Continua a subir! Continua a subir! Continua a subir! 52! Boa! Vai dar, vai dar! Chupacus! Deixa passar, chupacus! Tomás, a camara tinha bateria! Oh meu Deus! Ela tem uma porcentagem que dá para gravar! Tem aqui um grandalhão! 33 capas! É 35! Bora lá! 90 capas! 90 capas! 90 capas! Muito bem! Vai ao 100! Vai ao 100! Cara, é bom! 100 capas! 100 capas! Nós não precisamos de 200 capas! Vai Zé, dorme! Quem é que não está a dormir? Ah! Ah! Essa é para o Tomás, mano! Pfff! Que ideia, mano! Eu tenho que ir para o Tomás! Eu tenho que ir para o Tomás! Podes ver! Eu vi! Eu vi! Estou deitado! Eu vi! Mano, eu também não estou deitado! O cão não está deitado! Vá, vá! Agora a sério! Agora a sério! É, é! Que é para passar o dia! 3, 2, 1 e... Ora, boa noite, meus senhores! Nós estamos aqui no planeta Lua! E o que é que achas, Tomás? Vamos sobreviver? Ahm... O que é que achas? Vamos sobreviver? Não sei! O que é que me diz você? Se acha que vamos sobreviver? Sobrevivemos hoje ou não? Ahm... Sinceramente, o que é que acha? Se vamos sobreviver? Será que sobrevivemos hoje ou não? Eu acho que não! Sobrevivemos! 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 Não! Não! Grava rápido! Estamos aqui com o Micro Cycle Jackson! O Micro Cycle Jackson! O Micro Cycle Jackson! Estão a fazer sexo! Vocês podem ver! Eles estão a namorar! Meu Deus! Eles estão a fazer um acasamento... Perfeito! Meu Deus! Posso perguntar como é que... O que você acha disto, Zé? O que você acha disto, Zé? Chupar? O que é que tu queres fazer, Zatar? O Zatar que chupou o Tomás! Estou aqui, estou aqui! O que é que tu tens filhos aqui? Quem é que tu vai sacrificar aqui? Morres! Ai! Que susto! O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Ajuda! Foto! Foto não! Tem que... Dropar a camera! Dropar uma camera? Ah! Olha a mãozinha! O mãozinha! Eu sou Venderman! Eu sou Venderman! Ai! É o tio Paulo! É o tio Paulo! Cuidado! É o tio Paulo! O tio Paulo! Tio Paulo! Tio Paulo! Eu quero fazer um empréstimo de 4 milhões! Tio Paulo! 4 milhões! É só 4 milhões! Ele não quer! Ele não tem dinheiro! Ele não tem dinheiro! Ele não tem dinheiro! Ele está morto! Ele está morto! Ui! Olha a mim! Uma pila! Uma pila! Uma pila! Uma pila! Oh não! Uma pila! Não faz nada! Que sexy! Que sexy! Ui! Dois em um! Dois em um! Dois em um! What the fuck? Vocês são um par perfeito! O par perfeito. Barulho é este? Estão a ouvir? Mas eu acho que é disto. Mas eu acho que é esta cena. A chupar. Vocês estão a perder vida? Calma, está aqui o maninho. Olha. Olha. Morri, morri, morri. Morri, morri. Está atrás de mim. Está atrás de ti. Corre, Zé. Deixa eu vir também. Corre. Não tem nada. Corre, Zé. Não. Corre, Zé. Corre, corre, corre. Sempre aqui. Sempre aqui. Estou vivo. Estou vivo. Morreu o Tomás. E agora estás preso. Vou ter que te abandonar. O teu namorado morreu. E tu estás preso. Peço desculpa.